E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o tutorial do Super Flop e do Flop. O tutorial de hoje vai ser um tutorial duplo. Eu vou fazer o tutorial do Flop e do Super Flop. Então vamos começar. Primeiro eu vou fazer o do Flop normal, que é um pouco mais fácil. Pra quem não sabe o que é o Flop e o Super Flop, o Flop ele não consegue fazer esse giro assim, ó. Isso aqui ele não consegue. Só consegue fazer esse giro duplo. Por exemplo, assim é um giro, assim são dois. Só consegue fazer esse giro duplo. Então ele é só assim, ele não deforma. Já o Super Flop, ele consegue deformar. Isso pode atrapalhar e ajudar. Atrapalhar misturando muito mais, só que ajudar em caso tipo assim. Fazer ele como sendo um Super Flop e um Flop normal. Se ele fosse um Flop normal, você teria que fazer dois no meio, dois em cima. Dois no meio, dois em cima. E meio nesse daqui é bem difícil. Só que no Super Flop, só você puxar aqui no meio, ó. Dá uma puxadinha. E pá, pá. Entendeu? Ó. Só girar. Pode girar qualquer lado. Menos aqui no meio, né. Aqui você não pode. Mas é bem fácil de montar esse cubo independente de qual você esteja montando. E vamos lá. Começar embaralhando aqui como um Flop. Vamos lá, beleza. Cara, o Flop é tão fácil que vai ter hora que você vai misturar e vai resolver misturando. É muito fácil. Vamos lá, começando. Eu vou começar, eu vou falar do jeito que eu monto, que eu acho mais fácil. E, ó, a primeira coisa que eu tenho que saber é que é muito mais fácil você deixar em casos específicos, né. Que você já sabe fazer. Que no caso são esse aqui, que eu já vi que caiu, né. Que é, ó, você vê aqui que tá tudo certo do lado. E só tá isso aqui. Vou trocar. Então, ó, dois do lado, dois em cima. Dois do lado, dois em cima. Dois do lado, dois em cima. Só. E tem aquele que eu já mostrei, né, que quando os dois aqui estão virados. Dois no meio, dois em cima. Dois no meio, dois em cima. É isso. São esses dois casos que você tem que se fundamentar. E agora você vai resolvendo, tentando chegar em um desses casos. Vou dar uma misturada melhor nele aqui. Aqui, ó. Vamos ver. Primeiro eu vou tentar deixar tudo aqui em volta certo. Primeiro, ó, faltam esses dois aqui. Ah, e também você tem que deixar o centro certo, né. Você não pode deixar o centro virado. Aqui, ó. Virei aqui. Agora tá tudo certo. E caiu naquele caso, ó. Vou dar uma misturada de novo aqui nele. Naquele caso, todo mundo já sabe. Aqui já tá um pouco mais difícil, ó. Esse aqui, esse verde aqui. Vou colocar aqui. Tá aqui. E agora, trocar esses dois. Pronto. E caiu no mesmo caso. No mesmo caso que eu te ensinei, né. Não no mesmo caso da última vez. Mas aqui, bem fácil. De boa, né. Qualquer coisa, pergunta lá no Instagram, no Discord ou no WhatsApp. Ah, e uma coisa que eu não falei. Esqueci de falar. Falei no último vídeo, mas não falei nesse. Gente, se você ainda não viu meu vídeo, aviso. Eu vou deixar aqui nos cards. E aqui na descrição. Se tiver público ainda, você vê. Porque tá com problema. Eu não tô conseguindo responder. Ninguém que comenta. Algumas pessoas eu tô conseguindo responder. Mas a maioria não consigo. Então se você comentar. Se você me perguntar. Ou se você quiser fazer qualquer coisa. Vai lá no Instagram que com certeza eu vou te responder. E... Então vê lá. Aqui nos cards. Que lá eu explico direitinho. Vamos lá então. Eu vou misturar agora como sendo um super flop. Um super flop eu posso fazer tudo isso aqui. Posso deformar. Posso mexer onde eu quiser. Beleza. Tá bem misturado já. E primeira coisa. Como muitos já devem ter pensado. Voltar ele. A uma tirinha. Ficou aqui uma tirinha. E agora o que eu vou fazer. É deixar tudo com adesivo. Aqui tá sem adesivo. Aqui tá sem adesivo. Então puxo aqui. E... Viro. Pra qualquer lado. Tanto faz. Só virar e deixar ele certo. Então retomando. Deixa ele reto. E deixa tudo certo aqui. Sem adesivo virado pro lado. Agora eu vou ajeitar o centro, né. Por exemplo aqui, ó. Aqui tem muito mais laranja. Então o centro vai ser laranja. Então, ó. Eu viro aqui. E, ó. Seria muito mais fácil porque você não vai perder... Opa. Você não vai perder essas duas peças aqui, ó. Essas duas peças estão laranjas. Mas se você virar... Vão ficar vermelhas. Então, ó. Você dá uma puxada. Vira duas vezes em cada um. E... Vira mais uma vez. Ou... Pro mesmo lado, né. Daí, ó. É como se você tivesse só trocado o centro. E agora, ó. Eu vou deixar tudo aqui em volta. Certo. Igual no flop. Pronto. Deixei. E agora você fala. Ué, mas qual que é esse caso aqui? Não conhece caso. Olha que caso difícil. Puxa aqui. Viu que difícil? E, cara, é isso. Não tem muito o que explicar. Não tem muito o que explicar. Que ele é bem intuitivo. Bem fácil de montar. Só aqueles dois casos mesmo. De trocar essas duas. E essas duas. Você tem que aprender. Só que nem precisa aprender, né. Só precisa aprender um. Porque se cair nesse caso assim. Digamos que você só saiba esse daqui. Se cair aqui. Você troca essas duas. Mentira. Falei errado. Se você aprende essa. E se cair assim. Você troca essas duas. Que vai não ficar pra trocar essas duas. Se você quiser só aprender esse. Aprende só esse. Mas também é muito fácil, né. Não precisa. Não tem muito o que. O que fica reclamando de aprender. Porque são só dois movimentos, né. Que é o meio em cima. Meio em cima. E direita em cima. Direita em cima. Então é isso. Se você gostou. Deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E tchau.